A tensão deve persistir no mercado financeiro global em novembro. Acompanhe os detalhes com a Denise Campos de Toledo. O mercado financeiro global e o brasileiro tiveram um comportamento dos mais voláteis em outubro, situação que pode não ter muitas alterações, pelo menos no começo agora de novembro. Além do avanço do coronavírus na Europa, o que tende a comprometer a retomada das economias, ainda tem as eleições americanas, onde um dos grandes temores é quanto a possível demora na definição do resultado. É o que explica Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe da Levante Ideias de Investimentos, que recomenda cautela aos investidores, ainda que a retomada da economia americana e resultados de balanços possam trazer algum ânimo. O ponto principal que mais pressiona os investidores é o problema de uma possível judicialização em relação ao resultado, que pode demorar algum tempo e paralisar a economia americana e nesse momento de retomada seria algo extremamente perigoso para o mundo como um todo. O administrador de investimentos, Fábio Colombo, também destaca a influência do cenário externo, que pode prosseguir em novembro, mas observa que parte da volatilidade do mercado vem das incertezas fiscais domésticas e ressalta que até os investidores mais conservadores, que aplicam na renda fixa, estão enfrentando dificuldades. Mesmo os títulos do governo, que são considerados os mais seguros, têm tido oscilações importantes que normalmente não ocorrem. As LFTs, que são os papéis que seguem a Selic, têm tido dias com rendimento negativo, os papéis que seguem o IPCA também, também os pré-fixados, entendeu? Então, realmente está muito difícil e, além disso, o rendimento é abaixo da inflação. O balanço de outubro revela muito do nervosismo do mercado. A Bolsa caiu mais de 7% só na semana passada, revertendo os ganhos que vinha acumulando, com a pior semana desde março, quando foi declarada a situação de pandemia. No mês, a queda foi de 0,69%. O dólar, na sexta, bateu nos R$ 5,80. Houve nova intervenção do Banco Central. No fechamento, queda de 0,44%, com a cotação de venda do comercial pouco abaixo dos R$ 5,74. No mês, alta de 2,13%. No ano, de 43%. No mês, alta de 3,143% ajustado. Em 8,100%. No mês, alta de 3,58 de 05. Obrigado.